Alô Minas Gerais, alô galera de Belo Horizonte, tudo bem? Aqui é o João Neto. Alô galera, aqui é o Frederico. A gente tem um convite muito bacana e especial para vocês, né Fred? Isso aí é 27 de setembro numa sexta-feira, parceiro. É isso aí, na vitrine! Festa top! Mix Garden! Vai ter uma festa maravilhosa, né Fred? Sim, na Mix Garden é a festa vitrine, vai bombar! Eu espero vocês. Vocês são convidados especiais. Vamos curtir lá! Valeu!